Eu não esqueço aquela noite que estivemos juntos Noite tão fria, a casa vazia, só eu e você Nós dois abraçados, você me beijava, me querendo amor Naquele instante que você diz, eu quero ser sua Foi se levantando, corrigindo, acenando, no quarto entrou Foi naquela noite, nenhuma ansia louca e o sonho acabou A noite mais bela que a noite do amor, eu estive com ela, então procurou Ficou a saudade, a marca e a doce A doce lembrança de um grande amor Naquele instante que você diz, eu quero ser sua Foi se levantando, corrigindo, acenando, no quarto entrou Foi naquela noite, nenhuma ansia louca e o sonho acabou A noite mais bela que a noite do amor, eu estive com ela, então procurou Ficou a saudade, a marca e a doce A doce lembrança de um grande amor A noite mais bela que a noite do amor, eu quem estivesse com ela Essa noite mais bela будут aí, eu disse, eu quero ser sua